Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindos mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo de mais vídeo, guys. Seguinte, guys. Estamos hoje aqui, mais um dia no CSGO.net. Mais um dia numa batalha de inscritos aqui. Porque é o seguinte, eu entrei na sala do Discord aqui, tinha dois inscritos se xingando, falando que um ia matar o outro, ia dar um tiro e não sei o quê. E eu não gosto de briga, eu falei pra eles, se vocês são tão bons assim, se se acham tão bons, quero ver quem que vai aprofitar mais no CSGO.net aí pra provar que é mais macho, beleza? Beleza? Então é o selinho de um lado aí, um selinho de um lado aí, e do outro lado é o capiroto. E capiroto, o que você tem que falar desse capiroto aí, cara? Você que tava xingando ele aí. Cara, capiroto não tem como me ganhar não, filho. Eu sou o rei aqui do Profit. Você vai dar uma surra nele? É, claro, pô. E você, capiroto? O que você tem que falar desse tal de selinho aí? Só sei que eu vou levar ele pras profundezas do inferno, cara. Que isso, cara? Beleza, quem começa? Ele começa. Você tem 25 dólares, ô capiroto. Beleza, desce lá pra baixo. Descer pra cima é difícil. Mesmo você sendo capiroto, você não consegue fazer descer pra cima, filho. Qual? Quantas? Ah, você quer abrir uma vez seu bumbum, beleza. Que isso? Que isso? É isso, até o capiroto tá nessa nova moda aí, filho. Eu falo nada com esses caras. Deu uma Cyrex de 4 dólares, pago 4,35, perdeu 35 centavos, capiroto. 45 dólares. Dois, já te ficou que show. Lembrando que chegar em 25 aqui é o tal do selinho, hein? Ah, o tal do selinho, das melhores cálculos. E corta aqui, 55 doll, o quê? 5 doll, 2, olha, 8, capiroto, tá com sorte. 40, capiroto, você tem... Você tem ainda uns 17 doll, capiroto. Dois, com esse filho. Eita, ouvi que é o Hearned. E você tem 5,60, capiroto. Essa MP5 pode vir 37 doll, hein? E dois, oito, dez. Você tem 5,60, capiroto. Dois, uma das semanas na hora de 4 doll. Capiroto, você tem 1,60, ou você pode deixar 1,60 pro selinho? Faz aprimoramento pro navajo. Beleza. E ele não quis deixar 1,60 pro selinho, tá com medo. Beleza, 1,60, vai. A navaja. Se ganhar, você chora, hein, selinho. 1,60. Bora lá. Não veio, capiroto. Você fez com 25 doll, você fez 24,32. Você tem a chance, se quiser, de fazer um contrato com tudo pra tentar transformar em mais, mas também pode dar menos. Ou ficar com os 24, você escolhe. E se o selinho fizer mais que 24, vai querer fazer o contrato? Aham, vou arriscar. Beleza. Pode vir de 6 a 27. Lembrando que se ele tivesse ficado com 24, Se o selinho fizesse menos, ele ganharia. Mas ele quer arriscar. E bora lá. E veio... É, é, 7,80. Anota aí, 7,88. Selinho, você tem 25 doll. Anotaram o 7,88 aí? Tá, vamos lá então, mano. Abre 2 da... Tá, se tiver 7,88 aqui, acabou o selinho. 2 semanal, 2 semanal de 2 dólar. Beleza. Se tiver 7,88 aqui, acabou o dinheiro do selinho. Beleza, veio uma vírus e uma estínfalo. E 3, 4,52. Profit. Tem um 20 dollinha pra fazer... 4 dólares, né? Pra ganhar. Abriu uma covert lá. Abriu, Jay, Jay. Uma covert. Estragou a cama, meu amor. Você ainda tem 9 dollinha um pouquinho, Selinho. 9,50. Ih, o Selinho foi o ganhador, guys. Mas você tem 9,50 ainda, Selinho. Então... Quanto é? 9? 9,50. Abriu essa de 6 dólares, né? Você tem 2 doll... Você tem 3 doll. Ah, faz o aprimoramento depois, então. Com o momento do quê? Ganhei. Boa, você tem 3 dólares, Selinho. Faz um aprimoramento aí pra uma Falcon. Falcon. Qual? Mais baratinho, velho. Será que? Pode ser. Beleza, 4%. E mano, o Selinho, com 25 dólares, fez 22. Os dois saíram no prejuízo, mas o Selinho ganhou. Lembrando, Selinho, você pode tentar aqui, ó. Fazer um contrato e de... Você pode ir de 22 para 88 ou 5,54 e acabar perdendo pra ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Pra ser justo com ele, sabendo que eu nem fui pra profitar, hein? Fui com tanta calma porque eu sabia que eu iria ganhar. Mas vamos fazer um contrato aí, só pra ser justo com o menino, vai. Tá, se der ruim, o Selinho pode acabar perdendo ainda, hein? Ah, se der ruim, der ruim. Ele, ele... Ó, se não tivesse feito o contrato, ele tava ganhando de você. Ele foi ser ganancioso, você percebeu isso, né? Ah, mas aí você viu também que eu não abri com tanta calma. Bora ver, bora ver. E veio 11 dólares. Ganhou, só que, guys, nunca chama esses dois pra abrir caixa, porque eles acabaram de fazer eu perder 40 dólares. Mas foi isso. Essa foi a batalha de caixa, o Selinho foi o ganhador aí. Quem quiser participar aí, chama Discord aí, que uma hora a gente grava aí. Se quiser desafiar o Selinho, ou ficar outra pessoa aí. É uma brincadeira, mas que é legal, né, cara? O conteúdo diferenciado é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí. Acabei de perder 50 dólares aí por causa desses bobão aí. Mas é isso. Valeu, falou, fui. Até a próxima e deixa o like.